...vlogs. Pigarro, pigarro. Meicode, cê falou que não dançava. Ué, Meicode, não dança o caralho. Tu não dança, dança pra caralho. Dança pra caralho. Olha essa porra direita aí. É você. Cadê teu óculos? Parece que eu botei esse óculos e ia ficar como um besouro na porra. Ela é do meu bairro, é do Campo Grande, esse maluco. Tu dança. Ah, qual é Meicode? Dois Meicode? Olha a mina rendendo pra mim. Meicode, tu falou que não rebolava. Faz, desculpa, divulguei seus momentos. É isso Meicode. Caralho, mostrou pra nós. Mostrou pra nós. É que o filho da bunda parece comigo, meu Deus. Não, não, é você. Não sou eu. Para, mano. Contando esse segredo pra nós, pô. Conta o segredo, pô. Seu dia livre, ó. Cadê a sua bolsinha? É ela mesmo que tá aqui. A bagzinha dele. A bagzinha dele, cadê ela? Pega a bag dele ali. É a mesma bag que ele trouxe. Caralho, tu veio direto. Tu veio direto desse baile aí. Tu veio direto. Só foi essa madrugada, isso aí. Ah, isso daí é o estilo dos crios. Só que ele tá quebrando muito essa bundinha aí. Não tem problema nenhum, né? Cada um joga a sua bunda onde quer. É isso aí, pô. É você, Meicode. Caralho, tu acha que eu vou pra hora. Bota o boné pra trás, só pra ver o negócio aqui. Com todo respeito. Faltou só um Juliette. É ele. É ele! Segura o copinho. Segura o copinho. Segura o copinho, segura o copinho. Não, segura, não bebe não. Só segura, viu. Só com a mão. Faz biquinho, faz biquinho. Faz biquinho. Faz biquinho. Joga o pescoço pra cá, né? Sim. Isso. É ele! É ele! Caralho, confirmou agora, viu. Esse maluco é viado, hein? Viado ou não? Homem afetivo, né? Ah! O quê? Ele é tipo grande, porra. Cria. Esse daí é novo, velho. Esse daí é novo. Ele é um hétero? Não. Esse é novo. Pô, você não tem influência, conhece não? Hombo afetivo, eu nunca escutei isso. Hombo afetivo é um nome dele mesmo, troca. Eu nunca escutei homo afetivo. É homo afetivo que fala, não? Caralho, você é um homem afetivo. Calma, ele tá querendo saber, chat, ele tá querendo... É, não vem me tontear, não, irmão. Ele é homossexual, é homossexual, deu certo. Mas eu não sei. Toma, toma Santana, isso mesmo. Não, cara, é homem afetivo mesmo, cara. Mas pior que eu não sei, mano.